Olá desbravador, aventureiro escoteiro, você que gosta de equipar, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre sinais de pista. Ok, então vamos lá. Primeiro, antes de irmos propriamente dito aos sinais, nós precisamos fazer algumas considerações, observar algumas regrinhas. Os sinais de pista, eles devem ser visíveis, lógico. Você não vai fazer um sinal escondido. Então, o sinal precisa ser visível. O sinal, ele precisa estar à direita do caminho. Assim como no caso do trânsito, onde você está dirigindo, onde você está pilotando uma moto, você observa que as placas estão à direita da via, o sinal de pista também deve estar à direita, para que assim facilite a visualização de quem está ali passando por aquele caminho, aquela trilha, ok? Até um metro de altura do solo. Por quê? A pessoa vai observar o chão, ou então até um metro de altura ali, para ver se encontra o sinal. Já pensou se você coloca o sinal nas árvores, lá em cima? O camarada tem que olhar para o chão, tem que olhar lá para as árvores em cima. Então, fora de cogitação, né? Você coloca o seu sinal de pista ali no chão, ou então até, no máximo, um metro de altura, para que assim possa ser bem visível o sinal, como a primeira regrinha aqui já diz, né? E sempre à direita do caminho da trilha. Não utilizar folhas e papéis quando estiver ventando, porque aí você vai, de repente, perder o seu sinal. Você deixou o sinal ali, passou o vento, levou o sinal. Então, se estiver ventando, evite fazer o sinal com alguma folha ou algum papel, ok? Lugar movimentado, fazer muitos sinais. Por quê? Porque você fez o sinal ali, se passa muita gente, pode apagar, passando por cima, pode chutar o sinal. Então, se tiver, se realmente o local for um local muito movimentado, você precisa fazer vários sinais. Sinais traçados conforme o terreno. Que isso quer dizer, se você está num terreno difícil, que seria um terreno difícil, uma mata bem fechada, né? Então, você não pode fazer um sinal aqui, outro sinal lá, com 10, 20, 30, 50 metros depois. Vai ser difícil a pessoa encontrar. Então, se o terreno é difícil, é bem fechado, então você faz a cada 2 metros. Porque assim a pessoa vai encontrar, da distância de um sinal para o outro, não vai ser difícil ela encontrar, ok? Então, lugar difícil, terreno difícil, cada 2 metros você deve colocar o seu sinal. No caso de terreno rochoso, a cada 5 metros, de 5, 5 metros você deixa o seu sinal. No caso de uma floresta, 20 e 20, e em pastos, né? Campo aberto, 30 e 30. Então, depois dessas considerações aqui, vamos aos sinais de pista. Ah, mas antes, para que serve sinais de pista? O próprio nome já diz, né? Deixar marcado, deixar ali um sinal de indicação. E também, imagine, por exemplo, a pessoa perdida, o que ela precisa fazer para ser encontrada, né? Preciso deixar sinais. Então, no momento em que ela está procurando a civilização, procurando sair daquela situação, ela também deve deixar sinais, para que assim possa ser encontrado pela equipe de resgate. Vamos lá, vamos aos sinais. Ok, então vamos lá para o primeiro sinal. Você chegou na trilha, você vai iniciar a pista e iniciar a sua trilha. Então, nós temos esse sinal aqui, ó. Um círculo com um X. Aqui significa início de pista, ok? Um círculo e um X. Vou procurar ser rápido, ser objetivo, porque é um vídeo, você pode parar, você pode voltar várias vezes. O próximo sinal, uma seta para aquela direção, siga nesta direção. Se for sentido contrário, né? Siga nesta direção e por aí vai. Então, uma seta, siga nesta direção. Ok? Próximo sinal. Você chega num caminho onde há uma bifurcação. O caminho segue para cá e segue para cá. Você vinha daqui. Então, você encontrou a bifurcação e aí, aqui tem dois tracinhos, aqui tem três tracinhos. O que isso significa? Duas pessoas seguiram pela esquerda e três pessoas seguiram pela direita. Ok. Você está marcando, está demarcando o local, está fazendo sinal de pista ou de trilha. Você chegou na bifurcação, você quer indicar o caminho para o povo. O local do acampamento é para cá, pegando a direita e não a esquerda. Então, o que você faz? O que você faria? Você bota um X aqui, que esse X é evitar, né? Caminho a evitar. Ok? E aí, você deixaria apenas esse caminho aqui. Então, a pessoa chegaria e dizia, opa, não é para a esquerda, é para a direita. Então, aqui, ó. Caminho a evitar. Esse caminho aqui eu vou evitar. Então, eu vou pôr lá à direita. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para o próximo sinal aqui. Você chegou e viu esse sinal aqui, ó. O que isso significa? Saltar obstáculo. Então, você perceba que a setinha está aqui e logo em seguida tem um obstáculo que interrompe, né? E a setinha segue depois. Então, a pessoa deve vir e saltar um obstáculo à frente. Ok? Outro sinal. Nós poderíamos passar aqui. Isso aqui, por exemplo. Desculpa aí, o desenho ensinou ela essas coisas, né? Mas isso aqui seria água potável, né? Então, as ondinhas aí, tá? Você pode fazer. Tentar melhorar aqui. Seria isso aqui, tá? Pronto. Água potável. E uma água não potável, você apenas teria o quê? Um risco aqui, né? Então, água potável sem o risco, com risco, água não potável. Ou seja, não deve beber esta água. Ok? Vamos ao que temos mais aqui. Já falei, né? Esse X aqui é caminho a evitar. Então, se você está indo aqui e de repente tem um X aqui. Opa! Não deve mais seguir por aqui. Então, eu vou por outro caminho. Qual é o outro caminho? Então, esse X aqui significa caminho a evitar, tá? Um outro aqui. Quem dirige sabe, né? Esse triângulo aqui significa o quê? Atenção, né? Perigo. Pronto. No sinal de trilha também. Então, você está lá, marcando o seu caminho em tudo. A frente tem um precipício. A frente tem uma ribanceira. Então, aí de repente você vai e coloca ali, antes da ribanceira, antes do perigo, você coloca um triângulo. A pessoa vai entender que ela não deve prosseguir, deve evitar esse caminho. Por quê? Porque tem um perigo. Então, você tanto utiliza o X, né? Caminho a evitar, como utiliza esse aqui também, indicando o perigo. Não pode ir por aquele caminho ali, ok? O que mais temos? O que mais temos? Um quadradinho, ou um quadradão e um quadradinho dentro. Significa o quê? Espere. Então, você faz o seu sinal de trilha. Em determinado lugar, você faz esses dois quadradinhos aqui. E aí, a pessoa que manja do sinal de pista, ele vai entender que isso aqui significa espere, né? Aguarde. Fique aqui. Uma seta, tá? E aí, um... Algo parecendo um arco, né? Como se estivesse atirando uma flecha. Então, você sabe que a seta é seguindo essa direção. E aqui, como se fosse um arco, como é que a seta sai? Ela sai rápido, né? Bem rápido, bem ligeiro. Então, siga nessa direção rápida, rapidamente, ligeiro, ok? É esse sinal aqui. E aí, um... Tchau, 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 tchau.